Está começando o quadro Top 5 desta semana e está na hora de você conferir as 5 notícias que foram destaques em nossos telejornais nas redes sociais. Você curtiu, comentou, compartilhou lá no Facebook, no Instagram e também no portal Sistec News. E agora vamos ver como ficou o pódio do Top 5 desta semana. Em quinto lugar, você vai ver que entidades de Caratinga se uniram para realizar a Feira de Saúde e Cidadania em Santa Luzia. Confira na reportagem. Saúde é um direito de todos e buscando levar informações e auxílio a distritos mais afastados do centro da cidade, o Lions Clube Caratinga Centro, Lions Clube Caratinga Itaúna e o Rotary Clube se juntaram para realizar uma Feira de Saúde e Cidadania no Distrito de Santa Luzia, na manhã deste último sábado, dia 31 de agosto. O evento foi realizado em parceria com o Cartório Eleitoral, a Polícia Militar, a Polícia Ambiental, a Copasa, a UNEC e o SESB, Salão Escolar. Hanna Awar, presidente do Lions Clube Caratinga Centro, falou das atividades principais realizadas na manhã, como marcação de biometria, informações nutricionais e outros benefícios. Uma das áreas que chamou a atenção foi o espaço montado pelo SESB, Salão Escola. O grupo, que realiza instruções e treinamento para a realização de cortes de cabelo, atendeu todos que tivessem interesse de dar uma ajeitada no visual. Em quarto lugar, tem uma reportagem muito legal. O Peter será homenageado durante o desfile de 7 de setembro em Caratinga. Ele sempre foi querido por todas as crianças e a comunidade caratinguense. Estamos falando de Pedro Rocha Filho, o Peter. O super-herói da cidade das Palmeiras está sendo homenageado neste desfile cívico de 7 de setembro. A homenagem foi preparada pelos alunos da Escola Municipal Glorinha Rocha Abelha. A diretora Rosane Correia disse que as crianças estão motivadas para a bela apresentação. Durante o desfile, os alunos irão vestir personagens que eram os preferidos de Peter, representando a simplicidade, bom humor e sabedoria de Pedro Rocha. Peter também era apaixonado pela comunicação. No surgimento da primeira emissora de Caratinga, a TV Sisteque, O super-herói desfilava pela cidade com o microfone da pioneira. O aluno Atos Campos, de 8 anos, resolveu retratar este talento de Pedro. Ele mesmo produziu um microfone igualzinho ao que o Peter usava para desfilar. A terceira notícia mais conectada esta semana foi um grave acidente que aconteceu em Piedade de Caratinga no último final de semana. Uma mulher morreu. Maria Lúcia Rodrigues, de 36 anos, faleceu em um grave acidente na noite deste último sábado, em frente à entrada do condomínio Lagoa da Serra, no quilômetro 145 da BR-474, estrada que liga Piedade de Caratinga com Caratinga. Ela estava no banco de trás, ao lado do Carona, em um táxi-gol, com placas de Piedade de Caratinga, quando ele bateu na lateral de um veículo Nissan Versa, com placas de Caratinga, que entrava no condomínio. O motorista do Versa e quatro pessoas que estavam no táxi tiveram ferimentos e foram levados para o hospital Nossa Senhora Auxiliadora pelos bombeiros militares de Caratinga e por uma ambulância de Piedade de Caratinga. Maria chegou a ser retirada do veículo por populares, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Em segundo lugar, um pedido de ajuda. Uma mãe faz apelo para o filho de 11 anos portador de hidrocefalia. Confira na reportagem. O pequeno Wesley, de 11 anos, é portador de paralisia cerebral e hidrocefalia, uma condição que se caracteriza pelo acúmulo de líquido dentro do crânio e também tem a coluna atrofiada. Sua mãe, Tauane Keule, que também tem uma filha de 7 anos, conta que a renda não é o suficiente para cobrir todas as despesas do dia a dia. Ela é desempregada, vive sozinha com os dois filhos e não pode trabalhar, porque o Wesley exige cuidados o dia todo. A história de Wesley já foi mostrada em uma reportagem da TV Sistec. A única renda da família vem de doações e de um benefício do INSS. Tauane deseja proporcionar melhores condições para o filho, mas está com dificuldades para se manter e sustentar a família. Além da dificuldade que a mãe já tinha para arcar com as despesas do garoto, a situação no momento está ainda mais grave. Ela, a irmã e a mãe vivem em uma casa alugada no bairro Zacarias, em Caratinga, mas a casa está para ser vendida e a família corre o risco de ser despejada a qualquer momento. A preocupação constante em conseguir dinheiro para pagar o aluguel, além da possibilidade de ser despejada com o filho, tem sido a maior preocupação de Tauane. A mãe faz um apelo às autoridades e a todo o público da TV Sistec, que ajudem a realizar o seu sonho de conseguir uma casa própria. Os interessados em doar qualquer ajuda para o pequeno Wesley podem entrar em contato através do número 319-8369-3969 ou depositar na conta bancária Agência 3162, conta número 61500-3, titular Cauane Keule Ferreira. Vamos conferir agora o assunto mais conectado nesta semana nas redes sociais da TV Sistec. Um cão fugiu de casa e atacou um menino em Caratinga. O pai da criança tentou defendê-lo e acabou mordido. Confira. Estas imagens de câmeras de segurança flagraram o momento exato do ataque do cão a uma criança de 12 anos. Repare que o menino e o pai dele caminham por um pátio quando o animal se aproxima. Em dado momento, o pai chega a brincar com o cachorro e, na sequência, o cão pula atacando o menino. O pai se desespera e corre tentando salvar o filho. Segundo os após, é possível ver o cachorro voltando correndo. O William Faria é o homem que aparece nas imagens, segundo o comerciante. O fato ocorreu no início da tarde desta terça-feira em um depósito de material de construção, nas proximidades do trevo de acesso para a cidade de Piedade de Caratinga. A criança sofreu alguns arranhões às costas, possivelmente causados pelas garras do cão, e o William foi mordido em um dos braços. Segundo o apurado, pouco tempo após o episódio, o proprietário do cão foi identificado e relatou que o animal havia escapado de sua residência no bairro das Graças. Muito bem, estes foram os destaques do Top 5 desta semana. Lembrando que você pode curtir, comentar e compartilhar nossas notícias no Facebook, no Instagram e no portal Sistec News, fazer com que automaticamente elas apareçam aqui no Top 5. A todos uma excelente semana. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho